Tiago, eu tô desesperado, tá chegando a Copa do Mundo, eu não sei como é que eu vou fazer pra bater meta, já tivemos uma série de desafios em 2018, como é que eu faço pra aumentar as minhas vendas e continuar a performance, ou melhorar a minha performance durante a Copa? Se você também tem essa dúvida, esse vídeo é pra você. Cara, o que acontece? Todo mundo que trabalha em vendas tem um grande pesadelo, que é dias não úteis, feriados, Copa do Mundo e eleição. O que é legal é que a gente concentrou tudo esse ano, além dessa greve toda louca que a gente teve aí de combustível que ferrou o número de muita gente. Então assim, se você tá inseguro sobre o que fazer durante a Copa pra conseguir garantir o teu número, eu tenho algumas dicas que vão ser muito úteis pra você não só garantir como aumentar. Primeira coisa é o seguinte, quais são os principais problemas que a gente tem durante a Copa do Mundo pra aumentar a venda? Primeiro, que todas as pessoas estão prestando atenção na Copa do Mundo, principalmente enquanto o Brasil estiver jogando, a gente tem um desafio de chamar atenção em relação ao nosso produto. O que que normalmente acontece? O volume de busca de palavras-chave cai, clique em anúncio cai, número de leads gerado cai, todo mundo tá prestando atenção em outra coisa e não no negócio em si. Mas, pensa no seguinte, tá difícil pra todo mundo, então você tem uma oportunidade. Outro problema que você tem é dias não úteis. Normalmente, durante os períodos de jogos, muitas empresas dão feriado ou liberam os colaboradores mais cedo, o que faz com que a agenda das pessoas fique menor, logo os seus leads acabam ficando menos acessíveis. Você tem um outro problema, que é um problema dentro da tua empresa, os teus vendedores querem assistir o jogo, eles querem ser liberados, eles não querem trabalhar durante a Copa. Então, você tem menos dias úteis, menos pessoas acessíveis, ou seja, um cenário perfeito pra performance cair. Aí que vai a sacada. Como é que você vira esse jogo? Primeiro de tudo, o fato das pessoas estarem inacessíveis e o fato das pessoas estarem sem prioridade. Te aconselho é criar uma oferta irresistível. Cria uma campanha especial com valores únicos, a qual só estão disponíveis durante a Copa. Justamente essa campanha tem as desculpas que é, cara, no mês da Copa nós temos uma promoção especial. Não te aconselho a reduzir valor não, tá? Porque toda vez que você reduz valor, mostra insegurança no teu produto. Mas aglutina coisas, o cara compra um módulo, ganha o outro. Se você dá consultoria, o cara compra consultoria, ganha um treinamento junto. Aumenta o valor do teu produto, não reduz preço. A segunda coisa, vão faltar leads. Cara, como é que eu barro tua meta se eu não tenho empresa o suficiente pra falar? Esse é o momento de você olhar pra trás tudo que foi perdido. Independente se você faz inbound, se você faz outbound, se você faz mídia paga, todo funil tem uma quantidade de perdas muito grande. Esse é o mês da campanha dos perdidos. Tenta reaquecer e trazer de volta todo mundo que já foi perdido. Como é que você faz isso? Independente do CRM que você usa, você consegue fazer um filtro lá por oportunidades perdidas. Exporta esse cara, joga pro teu marketing e fala assim, cara, ó, essa é a campanha, qual a oferta irresistível que você já criou antes, especial pra todas as pessoas que a gente falou nos últimos seis meses, que não compraram o nosso produto, de ter uma oportunidade única. Não vai existir uma outra oportunidade igual a essa, de virar cliente da sua empresa. Então, o que você fez? Você criou um estoque de oportunidades a qual você vai poder aproveitar e trazer esses caras de volta pra mesa. O problema do teu time querer ser liberado e tudo mais não, o que você vai fazer? Meta de produtividade. Joga o desejo deles de ser liberado mais cedo a favor dele. Quebra as metas em conexão, em ligação, em oportunidades bem trabalhadas, cria o ranking. Fala o seguinte, se a galera vai trabalhar metade do tempo, de qualquer maneira, eu quero uma meta de você se conectar com dez empresas pra poder ser liberado. Se você fizer isso ao meio dia, ao meio dia você já tá liberado. Usa o desejo deles de serem liberados mais cedo a favor de você. Com isso, você vai conseguir ganhar tempo e fazer com que a galera produza muito mais. Mas, normalmente, num período que a galera tá batendo papo, diz que não é possível, diz que não dá. Agora é importante, bota uma meta desafiadora pra não ir todo mundo embora muito rápido. Outro problema muito comum que você vai ter é a dificuldade de falar com as pessoas. Mais do que nunca, você tem que ter um bom fluxo de cadência configurado dentro da tua empresa. Sem um fluxo de cadência, vai ter uma chance dos leads serem jogados fora. Durante esse período, realmente vai ser mais difícil falar com as pessoas. E um bom fluxo de cadência, ele faz duas coisas. Ele define as interações. Então, você só vai poder jogar um prospect fora depois de dez dias, oito tentativas e uma frequência nessas tentativas. E a segunda coisa, ele faz com que você tente por diferentes canais de comunicação. Às vezes a pessoa não tá acessível por telefone. Às vezes a pessoa não tá acessível por e-mail. Às vezes a pessoa não tá acessível por LinkedIn. Mas você tentou pelos três lugares diferentes? Não tem jeito. Uma hora você vai conseguir. Então, mais do que nunca, você precisa ter um bom fluxo de cadência pra garantir que você vai fazer todas as tentativas antes de jogar a pessoa fora. Antes de jogar o prospect fora. Esse conteúdo foi útil pra você. Já sabe como fazer pra bater meta durante a Copa. Coloque em prática cada uma dessas estratégias e depois me conta se funcionou ou não. Vem comigo! Coloque em prática cada uma dessas estratégias. O que é isso?